O preço do bezerro em São Paulo atingiu o segundo recorde nesta semana de acordo com o CPEA. A escassez de oferta combinada a uma demanda forte, sobretudo de exportações, impulsionam os preços do mercado de reposição. O indicador CPEA do bezerro em São Paulo renovou o recorde histórico pela segunda vez na semana. O preço avançou para R$ 2.171,47. No ano, a alta já chega a 41,6%. No estado, o mercado de reposição segue aquecido e o bezerro se aproxima de R$ 2.200. Legenda Adriana Zanotto